A Guarda Civil Metropolitana tá aqui e a gente vai conversar com o comandante aqui da região, que é o Gustavo Toledo. Boa tarde, boa noite pra você. O trabalho é intenso. A gente tá vendo que as lojas estão fechando, mas vocês não param. 24 horas atuando na região, mas porque as lojas ficam sozinhas, né? Mas vocês estão de olho. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite, Aqueline. Essa Guarda Civil Metropolitana, ela se encontra aqui diuturnamente. Fazemos após as 18 até as 22 horas ainda a fiscalização de postura devido ainda a ter ambulantes no local, além da segurança viária, já que é uma região repleta de turistas, né? E vem cá, fala pra mim dessas parcerias. Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde, a CEPLAN. Qual que é a importância de todos os órgãos juntos pra garantir que essas 900 mil pessoas venham pra cá em segurança? Isso, trabalhamos integrados com vários órgãos. A Polícia Militar, que dá um suporte fantástico na segurança viária, juntamente com as viaturas da Guarda Civil. A CEPLAN, que faz a fiscalização de posturas da nossa região, sendo assegurada pela Guarda Civil Metropolitana. A Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, que está sempre na região pra olhar os protocolos referentes ao uso de máscara e distanciamento social. Caso que aqui é mais complicado de se fazer. E como é que está a multa em relação a quem não está usando máscara? Hoje tem uma nova multa da lei de uso de máscara, ela é R$ 110,00. E quando é advertida a pessoa e ela não faz o uso, é aplicada a multa. E vem cá, fala mais pra gente aqui. Bandidagem, como é que está a região? O pessoal junta um dinheirinho pra poder comprar aqui e, de repente, cadê? É, nós pedimos às pessoas que vêm pra região que façam uso de pouco dinheiro, não tragam bolsas grandes, carregam a bolsa próxima a si, na frente, e que não devolveram. A Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar está na área, está tentando coibir essa prática, mas o número de pessoas é muito grande. Temos um final de semana aqui para as 300 mil pessoas. E o tráfico de drogas? Parece que vocês pegaram algumas pessoas aí traficando aqui na região. Sim, a Guarda Civil Metropolitana também está na coibição do tráfico de drogas. Essa semana foi três ocorrências onde retiramos da rua essas pessoas que não estão aqui para somar, estão aqui à margem da lei e estamos sim fazendo a detenção deles. E também vocês atuam aí em parceria com os famosos rapas, né? O pessoal que vem para verificar, porque ele estava me dizendo que aqui em Goiânia é proibido o ambulante. Então, ou seja, não existe essa possibilidade de dar um jeitinho, de conversar, de falar das dificuldades. Não, não pode existir então aqui em Goiânia o ambulante. De acordo com o Código Tributário da capital, a atividade ambulante é ilegal. Portanto, das quatro da manhã às 22, em operação conjunta com a CEPLAN, fazemos a segurança dos fiscais e eles fazem o serviço de recolhimento de mercadoria das pessoas que estão trabalhando de forma ilegal. É, Silvia, para você saber se o Rafa está chegando é fácil. Vira uma correria aqui, arara para um lado, arara para o outro. É uma situação complicada, viu, Silvia? É, minha irmã, e eu vou falar do fundo do meu coração, eu sei quanto é um prato de arroz, feijão, uma carninha para colocar para as crianças em casa. Eu não sei de que forma poderia ser feito um estudo econômico por meio do governo municipal, né? Para tentar dialogar com essas pessoas, o pagamento de algum tributo, para arrumar um cantinho, eu não sei o que poderia ser feito, gente. Mas que dá dó da gente, dá, né? Lei é lei, tem que ser cumprida, é uma regra, mas que dá dó, dá sim, porque a gente sabe que essas pessoas necessitam do trabalho. Já que eu já volto contigo, porque hoje você vai abordar um assunto também, que é a testagem para a Covid-19, que foi feita, está sendo feita em toda a região aí da 44. E, telespectador, eu vou te explicar, a gente está falando em 900 mil pessoas e você está olhando uma imagem, pode voltar para mim, Dudu, por favor? Você está olhando uma imagem ali que está um pouco vazia, mas é porque às 6 horas os shoppings, as galerias, né, e as lojinhas são obrigadas a fechar as portas. Imagens do sistema de segurança dessa loja, me dá a imagem, por favor, coloca na tela. Ó, fica ligado, porque mão de macaco vai entrar em ação dentro de instantes. Isso aí é no camelódromo ali, aqui da região de Campinas, e dá uma dó, né, tem um celular lá em cima, olha lá. E não é o descuido, é o malandro que é o oportunista. Gente, menino novo, eu vou falar para vocês, você é menor de idade. Esse menino não tem 18 anos, não. Tem 18 anos de jeito nenhum. Obrigada, Raio Mortal Oficial, pela imagem. O menino vai passar lá para você ver, gente. Ainda fez umas comprinhas, está com a sacolinha na mão, né, parecendo gente boa, saiu de casa. Aí, mãe, voltou com o celular? Pai, voltou com o celular? Você é moleque, você tem 15, 16 anos de idade. Apareceu com o celular em casa? Ó, não ganhou de ninguém. Então, você que é mãe, seu filho foi hoje no camelódromo, isso aconteceu. Que dia que foi que está ali a data? Você consegue enxergar, Dudu? Você não consegue também, né? Foi ontem, né? Foi ontem, isso aconteceu ontem. Então, mãezinha, paizinho, chegou esse menino aí com o celular, mas ganhei um celular, você já sabe que foi roubado. E detalhe, mãe e pai conhecem o filho. O Tio conhece esse menino aí. Os amigos dele da escola, que estavam estudando online agora aí, conhecem ele também. Está na hora de denunciar. 190 aí, ó. E o 197 também diz que denúncia da Polícia Civil.